Me conta um pouquinho sobre essa ocorrência, eu tenho uma imagem, inclusive, pode lançar, Joelson, na tela. A quantidade aí, como é que foi? Essa droga vinha de onde? Sim, Silvia, essa droga veio do estado do Rio de Janeiro e alguns detalhes não passam desapercebidos pela equipe. O veículo que trazia, transportava esse entorpecente, estava sem a placa dianteira, que foi o motivo inicial que culminou com a abordagem. Na busca minuciosa que foi realizada desse veículo, foram encontrados aí três caixas contendo esses 507 unidades de entorpecente, tipo lança-perfume. E em seguida, nas maiores diligências, nós conseguimos também prender o indivíduo que trouxe esse entorpecente da cidade do Rio de Janeiro, a pedido ou mando de alguém daquele estado para que fosse entregado aqui em nossa cidade. Ô, Portela, só uma coisinha que eu achei interessante, que é o seguinte, o camarada me faz um corre, que aquele que é, não, ele é enquadrado como traficante, por mais que ele seja o mula. Porque quem estava dirigindo, alega, quem estava dirigindo e o outro comparsa, eles alegam que não eram donos do lança-perfume, que traziam de um traficante do Rio de Janeiro para o estado de Goiás. Mas eu te pergunto, eles também são enquadrados pelo tráfico de drogas? São traficantes? São mulas, segundo aí o linguajar do crime, mas eles também são traficantes. Para ganhar R$ 800, o cara saiu do Rio de Janeiro para fazer esse corre? Sim, Silvio, com toda certeza, eles são enquadrados, sim, no crime de tráfico, na modalidade de transportar, né? O artigo 33 da lei anti-drogas estabelece lá pelo menos 18 verbos em que enquadram o indivíduo no crime de tráfico de drogas. E entre um desses é o crime na modalidade de transportar os indivíduos. Tendo conhecimento de que traziam para esse estado entorpecentes e mesmo que fez esse transporte da rodoviária até o consumidor final, onde seria entregue esse entorpecente, também são enquadrados no crime de tráfico. Todavia, as facções criminosas, como nós já temos relatado aqui há bastante tempo, estão cooptando pessoas sem passagens pela polícia para que façam esse transporte e dissimule melhor o transporte desse entorpecente. Ambos os presos nessa operação não tinham passagens pela polícia, inclusive o suposto motorista pelo aplicativo que ia levar essa droga ao consumidor final não quis de forma alguma, nem para a polícia militar, nem para a polícia civil, revelar quem seria o destino final dessa droga por medo de represária, por temer por sua vida. Pois é, Portela, você tem um olhar clínico. Você sabe que você, os policiais todos que estão atrás de você, todo mundo que aborda o criminoso. Esse cara estaria falando a verdade mesmo? Primeiro que eu achei pouco demais esse corre, primeiro pela distância. Vamos pensar que o camarada me fez essa distância, do Rio de Janeiro para cá, por R$ 800, é pouco demais no mundo do crime, porque eu nem sei quanto custa. Quanto que é avaliado hoje no mercado do tráfico, um lança-perfume, você sabe? Um frasco? Sim, um frasco desse pode ser vendido aí nas festas onde os usuários costumam utilizar, entre R$ 70 e R$ 110, de acordo com a demanda e a procura do produto. Agora, Portela, a meninada que está assistindo, até eu peço atenção, chama atenção, porque isso aqui é uma droga como todas as outras. Isso destrói neurônios. Em comparação com outras drogas, vocês que acabam tendo que estudar um pouquinho sobre essas coisas ilícitas, faz uma comparação para a gente, por favor, Portela. Silvia, essa droga é uma droga altamente tóxica, ela tem em sua composição um ácido que age diretamente no cérebro, segundo estudiosos e cientistas aí, como você disse, na linguagem vulgar, fritando centenas de milhares de neurônios quando inalada. Então, é uma droga que age ativamente no cérebro e que pode causar danos irreversíveis. Nós temos casos na doutrina de que relata pessoas que fizeram utilização desse tipo de entorpecente, tiveram convulsões, vieram a óbito. Então, é uma droga muito e altamente tóxica e prejudicial à saúde. Meu irmão, obrigada pela parceria. Você pode contar sempre com o Balanço Geral, com o Cidade do Alerta também, porque daqui a uns dias eu estou voltando. Deus abençoe você e toda a equipe do Giro, beleza? Muito obrigado. Nós agradecemos aí a possibilidade de mostrar o nosso trabalho, Silvia. Obrigado.